A gente pegou um assíndio faz um mês. Eu não sei se ela vai ficar meio assim com vocês, mas a gente tá... É, mas é muito boazinha. É boazinha, Tati. Vou ter que virar ela, né? Ela já tinha... Ela já tinha uma... Ela dá com dor, ela quer uma morte. Faz... Faz uma... É uma dor. Ela tá fazendo... Ah, ah, ela tá fazendo... Vamos pegar no pano, direto, né? Quer que eu peguei no pano? Você deve... Pode pegar no pano. Adriana, quer pôr ela? Ela tava com um sarco. Quer acompanhá-la? Você quer, Adriana? Põe, tá acostumado. É. É o Adriana lá com ele, conhece. É, deixa de... Eu coloquei 10 cotinhas que você manda pra ela, viu? Olha. Chinha, que agora você vai ficar vendo. Vamos fazer as notas de coisa. Mas ela é boazinha, ela costura avançar. Você vai ficar com um lado de... Com ele, ó. Segura aqui e... É pra lá. Isso, vou fazer o seu. Pronto. Pra você ir 10. Quietinho, meu bem. Quietinho, quietinho. Vai, pode... E eu pego aqui. Alguém viu o atropelamento? Só uma outra senhora A gente não viu A gente viu depois, só que ela estava assim E a gente ligou a gente seguida pra vocês Ela estava andando Não, não Ela estava andando muito Agora ela deu uma paradinha Ela deu uma paradinha Ela deu uma paradinha De atropelamento no bairro Jardim Europa, onde uma fêmea Sofreu fratura exposta Então nós vamos correr para fazer o possível Para salvar essa vida Acompanhe o nosso trabalho e colabore Muito obrigada